Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Clever, Nick Já se eu não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser detraído De ser bem mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser detraído De ser bem mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser detraído De ser bem mentido De ser ser um bosta Já se eu não quer sair Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Se falou Que a culpa é nossa De ser bem mentido De ser ser um bosta Já se eu não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa De ser detraído De ser detraído De ser bem mentido De ser ser um bosta Já se eu não quer mentido Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa A culpa é nossa A culpa é nosso A culpa é nossa